Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui no meu, no seu, Roblox Juntamente com o Dodô E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui o Dodô, aqui no Roblox também Quem conhece o Dodô sabe que ele é meu irmão, então hoje eu estou ensinando ele a jogar Roblox É a primeira vez dele aqui no Roblox, então trouxe ele no mapa legal É galera, então se vocês quiserem que o Dodô apareça mais, deixa aquele tapão no gostei Porque vai provar que vocês estão curtindo Então vamos lá Dodô, seguinte, vai começar a próxima brincadeira A gente tá aqui no mundo de minigames, tem várias brincadeiras bem legais que a gente vai fazer hoje Ah meu Deus, agora, agora, esse é o teletransporte Será que a gente tem que bater, peraí, família, oi, família Craft, olha o maninho ali Obrigado maninho, tamo junto Tem que pegar a bola aqui Calma, calma, eu acho que a gente tem que sobreviver, ó Vai vir, vai vir esses caninhos aqui embaixo, ele vai soltar um gás Ou ele vai soltar alguma coisa assim Olha aí, ó, vai pro outro lado, vai pro lado direito, direito E ele morreu, ó Tá vendo, você tem que sobreviver Ai, ai, boa Tá no meio Ah Ah, entendi Era do gás Galera, não deu Ah, eu ainda tô vivo, ainda tô vivo Dodô tá vivão Só que lembrando que se você gosta de Roblox Saiba que tem todos os dias no canal, é sério Todos os dias tem Roblox A partir das 10 horas da manhã Então venha maninho Que é muito divertido Então, enquanto o Dodô tá lá Eu vou dar uma esperada aqui nele Quando eu for pro próximo minigame É que eu entendi o jogo logo de cara Você tava tentando Eu não consegui Não, mas é fácil, ó Agora, na próxima vez Tem quantas pessoas? Tem 1, 2, 3, 4, 5 Ó, o maninho aqui falando assim O Harry Dog falou Vou morrer Oi maninho, beleza? Muito obrigado por você acompanhar os vídeos, hein Ó, o maninho é fã do canal Cauê, oi Deixa eu falar oi pra ele aqui Oi Você não consegue mais ver nada? Oi O que? Ah tá, eu acho que eu ganhei Você ganhou? É, tinha sobrado mais 5 pessoas Eu acho que o Dodô ganhou mesmo Oi Oi Pra você falar no chat Você aperta o que? É o que? É o que? Não, não é o que não Tem que apertar lá em cima Ó, agora Destrua a estátua Basicamente Cara Ih, será que é difícil? Como é que é isso? Já jogou algum desses? Não joguei, galera Eu joguei um mapa antigamente Que era de minigames Só que é diferente os minigames aqui Eu tô tentando aprender também Com vocês de casa Ah, tá todo mundo aprendendo Ó Nossa, olha o tamanho dessa estátua no meio Meu Deus Então A gente vai ter que Acho que destruir a de vocês aí Sério? Ah é, tem uma estátua de um lado E a outra estátua do outro Melhor canal dos youtubers E da família craft Aê, obrigado maninho Ah, eu acho que vai começar Ah, entendi Vamos ter que defender A estátua Pode vir Ah, tá Não, peraí, peraí Eu não sei nem onde é que você está Olha, o melhor canal Calma, Dodô Eu tô com... Vai ter vingança Vai ter vingança aqui Era pra abrir Ah, vai abrir em 5 4 3 2 1 E vai abrir Que isso? Colou Congratulation You are a new level Oxe, eu não entendi nada Oxe, mas como é que... Calma Olha, eu não entendi nada Eu não entendi nada Esse eu não entendi também não Galera, alguém entendeu aí? O próximo game vai ser escolhido daqui a um segundo Marple Madness Deve ser... Queimada, será? Acho que sim Porque tem dois espaços Você vê que tem um espaço vermelho e um azul lá no final Será que é queimada? Queimada, pra quem não sabe É aquele jogo que você tem que ficar acertando um amigo com uma bola Então, meu Deus, é complicado Aqui, agora, ó Não, eu nem vou cair aqui Porque senão eu vou morrer, então Não, não cai, não Cara, tem um cara soltando bola, velho Ele tá com um cachorro Vai comer Ah, tá, a gente não pode deixar a bola tocar na gente Sério? Eu acho Ai, meu Deus Não, pode Calma, calma Ah, não, tem que empurrar Tem que empurrar Ah, é tipo futebol Eu acho que tem que empurrar pra lá Tá bom Eu tô empurrando aqui agora Tô jogando pro vermelho Não Sai, sai, Dodô Não Não Vai ter volta Tá, tá É aqui não Vou jogar Calma, calma Eu vou jogar essa bolinha roxa aqui Nossa Joguei pra lá Vai, vai Bola preta Vai, bola preta Vai, vai, vai Boa, boa Joguei mais um Joguei mais um Não, não Vai, vai, vai Eu tô jogando Vai chegar Aê Cauê levou Tem uma rosa Nossa, a rosa vai ser difícil Porque tá todo mundo olhando agora Vai, vou conseguir Vou conseguir levar Vai A rosa vai entrar Entrou Não Entrou, entrou Tá, não deixa, não deixa Agora só volta uma Vai, galera Aê, não deixa, não deixa Nossa, tem muita gente na última Calma, calma, eu tô jogando pra lá Não, a última não vai dar Não, a última tem muita gente aqui Ó, tem no segundo Não vai dar Ganhamos Quem ganhou? Foi o nosso time? Não sei, eu não vi Ó, o time O time O time azul ganhou Aê Eu não lembro Não, foi a gente que ganhou Então, você era o time vermelho Eu tava o time ao contrário Então a gente ganhou Uhul Agora Bora Ixi É mais um de Nossa, galera É mais um de bolas Então a gente tem que tomar cuidado Quem tá aqui na frente Deixa eu ver Ó, caraca Eu nem tô Ó, eu nem tô aqui Nossa, level 260 Meu Deus Acabei de chegar no level 2 O cara tá no level 260 Como isso? Nossa, o maninho já deve tá muito além Tá, beleza Vamos lá Vamos ver O que é pra gente fazer aqui agora Vai começar a vir umas bolas de fogo Em um minuto E aí eu Nossa, tá vindo Eita Eita Teve que fugir da bola de fogo Eita Eita, Martão Passou na minha orelha a bola de fogo aqui Passou de novo Nossa, tá vindo Ai, meu Deus Ai, morri também Não Tô vivo ainda Tô vivo ainda Dodô, eu confio em você Dodô Ai, eu morri Não Esse é dificílimo Olha o tamanho dessas bolas Tava chegando direto Nossa, muito, muito difícil Sério, sério Foi uma das mais difíceis Que eu fiz aqui Cara, as bolas vêm de todos Os lugares E a bola de fogo Queima muito Ai, meu Deus E ela vai crescendo cada vez mais Sabia disso? É, então Ela começou com bola pequenininha E continua com bola grande Bom, vamos lá, né Começamos o próximo minigame Ixi Ah, peraí Que é o clone? Não, eu sou verdadeiro, mano Ele tá falando que eu sou um clone É o Cauê mesmo Eu acho Nossa O que? O que foi? Que isso? Me deram, mano Que que é isso? Ah, isso é daqui Isso é daqui Não, não, não O que que eles te deram? Não sei Eu sei que eu tomei um daninho Ah, eu acho que é pra matar um ou outro Não Nossa, tem uma galera atrás de mim Vou matar Falou, matei um Cara Tem um cara Ô Cauê, tem um cara atrás da caixa Ele tá num dos cantos Calma, calma, calma Que a... Ah, é isso Ah, tem que acabar com todo mundo Não, não Ah, vem todo mundo atrás de mim Não Eu quero ganhar Dá uma cuidado Dá uma cuidado do Cauê Não, não, não Você sobreviveu? Tá sobrevivendo? Cauê já matou um Lógico aqui Vai, 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 galera Aí, boa Maninho levou um Agora eu vou levar Ó, tô atrás Tô atrás Certo, como é que tá aí? Nossa Eu tô com meio de vida Não, eu tô com... Calma Vou fugir Vou fugir Vou fugir Ah, ah, eu perdi Nossa, ele tá atrás de mim Meu Deus do céu Tem três, galera Tem três Calma, Cauê, sobrevive Sobrevive, Cauê Ah Ah Ah, perdi Ah, Cauê Não acredito Faltou três Eu tinha levado Eu levei dois Ah Mas você achou aquele cara atrás da caixa ou não? Não, não Não achei o cara atrás Não, não tinha ninguém atrás da caixa Ah Bom, agora vai ser alguma coisa com água Então, né Vamos ver, né Vamos ver se a gente consegue ganhar Porque eu quase ganhei essa última Quase, faltou Olha, eu acho que essa A gente vai ter que sobreviver em cima desses torneis aí, hein Ah, confia Aqui é o Kaká Ah, tá Beleza Ó, ó Tô falando Galera Tô até com medo Vamos lá Vai vir, ó Vai vir alguma coisa de Deixa eu ver Dois, um Ó, Cauê Você é o time vermelho E eu sou o time azul Nossa Vamos ver quem vai sobreviver Ah, tem que explodir Vai, 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 vai Como que eu tiro? Como que eu tiro? Eu não tenho Ah, você vai tirar Eu sei Mas eu não tenho nem bazuca Aí Aí, quebrei o último ali Você tem Nossa Vai, galera Detona eles Detona eles, galera Eu vou ficar aqui só olhando Vai, vai, galera Vai, galera Vai, galera Boa, boa, clã Eu tô só desviando da galera aqui Nossa, a gente vai ganhar muito Isso é louco Não tem como a gente não ganhar isso Boa Ganhamos, galera Eu não fiz nada Eu não tinha nem bazuca na mão Meu Deus do céu Jogamos muito, hein, família Pronto Finalmente ganhei uma Tá vendo? Ah, nossa Foi eu contra você Mas agora vai começar o próximo jogo E eu vou ganhar esse próximo jogo Você vai ver Será? Será? Não, não, não Dudu, tá um a zero pra mim, hein Um a zero na briga de irmãos, hein Um a zero pra mim Não, tá dois pra mim Porque eu ganhei outro negócio também Se eu vou pensar Sim, você ganhou Então tá dois a zero Então tá dois a zero Dois a zero Boa time, boa time E agora Ih, laser Agora tem laser Eu acho que a gente tem que passar sem morrer no laser Aí Peraí O pior é que ele pode vir de qualquer lado, hein Então é isso que tá me dando medo, hein Ai meu Deus do céu Fuja do laser Ai, ai Pulei Boa Boa Calma, calma Boa Beleza Tá Tá vindo só dali Suave Tranquilo ainda Tá tranquilo com o esquilo Pra cá Aqui de novo Pra lá Beleza Pode vir de qualquer lado Pra cá Cara, vai começar a vir muito rápido A gente vai se perder, velho Ó, beleza Dizendo de mais um No meio Ai, ai, ai Quase que me pegou esse Quase que me pegou Nossa Eu tô aqui do seu lado Ai, ai, ai Quase que me pegou também esse Ah, eu morri Não Eu não pulei a tempo Ai Ai, eu tô com a câmera mais longe Repara que tem um cara com um porquinho Boa Eu reparei Não Nossa Nossa Quase que morri Você é louco Não Não Nossa Nossa Não acredito Caraca Voltou Nossa Voltou dois, galera Dois Pra eu ganhar Bom, pessoal A gente tá dentro de canos agora E eu não sei o que é pra fazer ainda Tá Daqui Dois Um Opa Ai, ai Tá Tá entrando água aqui O que tá acontecendo? Eu tô quebrando um negócio aqui Quebrando o que? Que você tá quebrando? Não sei Eu tô batendo com Tem Ah Eu não tô batendo Eu não tô batendo em nada Ah, tem que bater nos furos Pra não vir água Como é que eu bato? Eu não tô batendo Ai, eu vou morrer, galera Eu vou morrer Calma Tem que bater nos furos Onde tá de água Antes que a água caia Ai Mas eu não tô Ah, morri Eu não entendi Eu não entendi Eu não tava conseguindo Bater no cano Nossa Calma Tá subindo água Tá subindo água Ai, meu Deus Calma, eu tô vivo Ai Ai, pronto Não Ah, morri Caraca Não tem como pegar tudo Não, então Não tem São seis buracos São seis furos Eu quebrei todos Não deu Você quebrou todos Eu nem consegui quebrar nenhum Faltou muito pouco Aí, ó Winners Quem ganhou foi quatro, galera Quatro Beleza Vamos pra nossa próxima brincadeira Cara, eu tô gostando demais É muito Muito legal Essas brincadeiras Tão sendo legais Tá, agora o minigame Eu acho que é de pular agora Ó Ah, agora vai ser mais um pacote, hein Ó, ó Tão falando no chat O Android Games mandou Todo mundo dando like Se inscrevendo no canal do Cauê É isso mesmo, Android Tamo junto, maninho Brigadão Ó, o Gustavo Falou Dorizinho é o convidado do Cacá Sim, é ele mesmo, meu irmão Sou eu Nossa Ai, meu Deus Peraí, agora Calma que eu não tô conseguindo pular Tá bom Pulei Tá, mas aí Como é que eu tô pulando aqui? Tá, então Não sei Ah, você tem que pular mesmo Nossa, agora foi Pera Nossa, agora tá difícil Pera Tá meio bugado aqui pra mim É porque eles batem Ai, ai, pronto Eles batem Sim, eles batem Não pode tocar em ninguém Eles batem junto, não é? É Só cair é difícil Porque tem muita gente Nossa, eu caí muito Ai, galera Ai, ai Beleza Eu tô subindo Já tô Já cheguei nos verdinho Calma que eu tô Calma, eu tô em primeiro Eu tô em primeiro Calma que eu vou ganhar Ai, ai Vai não Você acha Cheguei no verde claro Cheguei no verde claro Tô no verde claro Eu tô no verde ainda Beleza Não, não Daniel Não ganhou não Sério? Eu demorei muito Eu só ganho em jogo que é Assim Destruir Destruir Negócio Essas coisas Desculpa Aqui, ó Oi pro vídeo Mega Mega Craft Um beijo Daniel Tamo junto Deixa eu ver Bia Obrigado a um Bia Por você estar acompanhando Gabi Gol Ah, Gabi Gol aí Lembra de mim do Escape Longe, Gabi? Olha só Deixa eu mandar salve Salve Eu não acredito Meu Deus Androide Gamer Beleza Eu acho que aqui É que nem aquele dos lasers Que tava na parede Ixi, agora complicou Só que a gente vai ter que pular, né? Agora complicou Como é que vai ser esse laser? Tá Aí, ó Tá chegando Tá chegando o laser Calma Ah, suave Nossa, eu nem pulei ainda O laser nem chegou Nossa, meu Eu pulei antes Não acredito Calma 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 Eu estou vivo ainda Ah, vai perder Eu dou a certeza Não, não, não Eu confio em mim As pessoas confiam em mim Pula aqui de novo Maninho falou que vai criar a conta Fique pra se inscrever no canal Valeu, maninho Tamo junto Mas não precisa não Só se você tá assistindo Já é o bastante, beleza? Relaxa, maninho Não precisa Só você dê no gostei E assistindo Que eu já vou ficar Muito, muito feliz Bom, pessoal Já o doutor já tá terminando lá Mas se você curtiu esse vídeo Por favor, não se esqueça do gostei Eu vou terminar ele por aqui Se você quiser que continue isso daqui Essa batalha de irmãos Deixa o like Porque no próximo episódio A gente pode fazer, pessoal Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até amanhã E falow Falow Tchau Obrigado.